Agora o sorteio da Passos, valendo voucher no valor de 100 reais. Da Passos, como é que funciona pra retirar? Da Passos, você pode entrar em contato diretamente com a Passos, pode ir lá na loja com o documento com foto, tá bom? Bora! Final do telefone 3205. É um casal. Vamos mostrar um pouquinho a foto, diretor, dá pra puxar um pouquinho pra cá? É um casal que tá aqui, ó. Final do telefone 3205, muito obrigada. Já ganhou 100 reais. Como é que é que vai funcionar? Vai até a Passos, Calçados, na rua João Carrato, 166, no centro. Leva um documento com foto, vai com o seu celular, que lá eles comprovam e te entregam o voucher no valor de 100 reais. Parabéns!